Bom gente, antes de começar o vídeo, eu tenho uma notícia maravilhosa pra dar pra vocês. Já pensou em receber um carregador portátil 3 em 1 ou um smartwatch Pro 2021 que custa 294 reais? A Havana é uma das maiores lojas online de produtos eletrônicos e nesse mês de abril ela vai estar sorteando de graça pra vocês. Qualquer um pode participar. Pra você participar é muito fácil também, é só clicar aqui nesse primeiro link da descrição e pronto, você já tá participando do sorteio. Então não perde tempo, clica agora no link e participe do sorteio. Agora bora pro vídeo. Ele tá demorando muito, gente, meu... Ai, tomara que seja ele. Eu acho que é ele, espero que seja ele. Finalmente, né, Natan? Oi. Achei que você não ia vir mais. Ai, meu Deus, eu já cheguei bem. Você trouxe tudo? Eu acho que sim, acho que foi tudo. Tá, e o que você trouxe? Ó, eu trouxe meu chocolate, uma flor pra ela, esse ursinho, e daí umas coisinhas pra decorar o apartamento. Como assim decorar o apartamento? Você vai fazer quase um pedido de namoro já? Ah, claro que não, né, mas eu sou romântico. É. O ursinho aqui. A ursinho não vai parar, deixa a descer. Ah. O ursinho tá vivo. Ficou muito bom, véi. Quase que eu estraguei tudo. Mas sério, ficou muito bom, Natan. Será que ela vai gostar? Acho que ela vai. Bati, gente, é uma ótima dupla pra fazer surpresa. Não, a gente tá demais. O que que foi, Natan? Por que que você tá assim? Tô nervoso, olha a demora dela. Já era pra ela tá chegando já. Ai, fica de boa. Senta aí, vou pegar uma água pra você. Sim. Parece que eu tô acelerando. Tô super nervosa. Gente, coitadinho. Vim fazer a surpresa e a Amanda tá demorando pra vir. Não dá mais. Deixa eu ver. Tô, Natan. Toma aí. Fica de boa, cara. Ela já falou que ela tá vindo e a casa dela é meio longe mesmo. É normal que ela vai demorar. Mas sabe o que eu tava pensando? Hum? Eu tô com medo dela me dar um fora ou de não gostar, algo assim. Vai que não faz o tipo dela, essas surpresas assim. Ai, relaxa, Natan. Isso não vai acontecer. Confia em mim. Eu sou amiga dela. Eu sei do que que ela gosta. Pode confiar em mim. Fica de boa. Daqui a pouco ela já chega. É que a casa dela é realmente muito longe. Não precisa tremer. Fica de boa. Agora a gente já fez a surpresa inteira. A gente vai esperar ela chegar. Fica aí. Fica calmo. Respira. Tô amável. Eu vou no quarto pegar uma coisa e eu já volto. Tá bom? Tá bom. Meu Deus. E agora? Será que a Amanda vai demorar muito, gente? Pelo amor de Deus. Eu tô com muita dó do Natan. Tipo assim, muita dó mesmo. Ele veio aqui, trouxe um monte de coisa, fez um monte de surpresa. A Amanda falou que tava vindo faz literalmente muito tempo. Muito tempo mesmo que ela falou que ela tava vindo pra cá. E ela não responde minhas mensagens. Eu não sei. Eu tô com muita dó dele, mas eu não sei se eu falo isso pra ele. Eu falo... Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou esperar. Eu vou esperar um pouco. Daqui a pouco a Amanda vai aparecer. Então, ela chegou. Ela acabou de falar que tava na portaria. Você tá zoando? Não, eu tô falando sério. Sim. Cara, Amanda, e agora? Agora. Você faz o seguinte. Se posiciona aí que eu vou arrumar o resto. Fica aí parado. Pega a flor na mão que eu vou arrumar o resto. Calma. Deixa tudo certo. Antes que ela lá chegue. Eu não sei onde que eu vou me esconder. Eu acho que eu vou me esconder aqui atrás. Que daí eu consigo pegar você e ela lá. Bom, isso é o de menos. Deixa eu ver. Eu não... Deixa eu... Deixa eu organizar pra... Deixa eu ver se eu posso me esconder aqui. É, aqui eu... Acho que eu vou me esconder aqui. Aqui tá melhor. Ali tá muito pequeno. Eu tô nervoso. Ai, Nathan, fica calmo. Espera, vai dar tudo certo. Agora não tem mais o que fazer. Agora não tem mais. Não tem mais. Olha, a casa já dá desse jeito. Ela já tá chegando. Então, você tem que fazer a surpresa e pronto. Tá, vai dar certo. Vai dar certo. Se você anda lá que eu vou arrumar a música. Vai ser essa a música mesmo? Tá decidido? Sim, pode deixar essa. Acho que ela vai gostar. Tá. Volto bem mesmo, sim. Ai, desculpa, eu resolviu trabalhar justo agora. Vai, vai. A gente precisa. Ai, meu Deus. Calma, calma. Você vai voltar do início? Vou voltar do início. Vou aumentar um pouco o volume. Meu cabelo tá bom? Tá, tá bom. Fechou. Assim tá bom? Tá, não tá tão alto. Tá, vou me esconder. Ai, meu Deus. Boa sorte, Nathan. Cadê? Ai, essa porta tá muito feia. Veja. Gente, eu sou nervosa pelo Nathan. Eu também não, mano. Ai. Por que essa porta não fecha? Fica quieto. Fica quieto. O que é que eu vou levantar? Oi. O que que tá acontecendo? O que é isso? Vem cá, dá um abraço. Gente, o que é isso? Tudo bem? Tudo certo? Meu Deus, que lindo. Você gostou? Ai, eu amei. Muito obrigada. Ó, eu comprei esse aqui pra ti também, ó. Esse aqui é pra ti. Ai, que bonitinho. E eu comprei esses dois. Você gosta de bicho? Muito obrigada, de verdade. Ai, que bonitinho. Ai, trava aquela música lá pra gente conversar agora. Tava esperando a banda. Não, claro que não. Tipo assim. Eu ajudei ele a fazer tudo isso e a gente descobriu que a gente é uma ótima dupla pra fazer surpresas, né, Natura? Pra montar os melhores. Nossa, foi muito bom. Você gostou? Eu amei. Muito obrigada. A gente já tá combinando isso há tempo sem você saber. Cara, eu não imaginava. Eu achei esquisito porque eu fiquei acompanhando e aí demoraram pra caramba. Eu falei, ué, tá acontecendo. Eu tava tão nervoso. Aí a porta aberta ainda, eu falei, ué. Não, você tinha que ver. O coitadinho, ele tava muito nervoso. Ele tava andando assim, de um lado pro outro. Ai, se ela não gostar. Ai, se não sei o que lá. Ai, se não sei o que lá. Eu tenho medo. Porque assim, é a primeira vez que eu faço uma surpresa. E assim, eu fiz porque eu tô gostando de te conhecer, né. Conversar e a gente tá se conhecendo, mora no mesmo condomínio. Então, né. Tô gostando bastante. Eu também. Tá, Natuí. Então por que você não faz lá o que você quer fazer? Beija ela, vem. Camille, para. Que isso. É, ué, mas... Como vai ser direto assim, meu Deus? Ah, mas é que você tá enrolando muito. Já fez toda essa surpresa. Ela já gostou da surpresa. Ah, mas... Tá, então vamos conversar mais um pouco. Se você não quer beijar agora, a gente pode conversar. Tá, você vai dividir esse chocolate comigo? É, senta aí. Ah, gente. Eu sou tão boa em surpresa. Eu sou uma ótima amiga. Você agradece por você ter uma amiga tão boa quanto eu na sua vida. Eu não estou acreditando. A primeira vez que a Camille tinha me visto, ela teve uma reação que eu achei que ela não ia me ajudar em nada. Eu achei que ela ia, assim, me ignorar. Viu, mas eu sou uma boa pessoa, Natana. Não, é uma boa pessoa. Eu sou uma boa pessoa. Te ajudei a fazer toda essa surpresa aqui. Ajudei a ele arrumar tudo, escolher a música. Eu sou uma ótima amiga. Você tem que me agradecer por você ter uma amiga tão maravilhosa quanto eu. Porque eu poderia ter nunca mais querer ver ele na minha frente pelo que você fez aqui. Ou ter falado umas coisas erradas, né? Passar uma chocolate que você não gosta. Eu já estava de casa pensada com ele disso faz tempo. Você é muito esperta mesmo. Eu não sou muito esperta. Eu sou inteligente, né? É diferente. Eu penso. Enfim. Aconteceu um erro com a nossa câmera. Mas já trocamos de câmera e está tudo certo. Deixa eu ver se o urso... Agora o nervosismo vai até passando, né? Já passou o nervosismo. Ai, olha o sobeirinho. Que legal. Muito fofo. Esse é para você levar na mochila, para não esquecer de mim. Ai... Que bonitinho. Que legal é só isso pelo vídeo? Tô namorando. Tô namorando. Tô namorando. Vamos lá.